Olha, eu vi muitas coisas bizarras, mas também muita novidade que você nem faz ideia de que vão lançar no mercado. Fiz esse flop 5 pra você entender do que eu tô falando. Isso aqui é um drone movido a watercooler. É, isso é o que parece, mas na verdade não. Isso aqui é um watercooler modificado com algumas fãs adicionais. Diz aí o que você acha. E esse monitor aqui que pode ser curvo e plano ao mesmo tempo, além de ter um painel OLED. Pois é, esse monitor aqui da Corsair que tá sendo mostrado aqui no Contextor 23. E eu achei legal essas memórias aqui que são as Renegade Pro. Mas essas memórias são usadas aqui pra combinações pra quem vai, de repente, montar em uma workstation, né? Quem vai executar trabalhos bem pesados. Tem o Cryo Phone Cooler, que é pra você ligar no seu smartphone e aí você vai tá refrigerando pro seu smartphone. Tem também esse case aqui que é uma solução completamente customizada da Cooler Master. Além de ele ser completamente fechado e a gente ficar pensando de onde é que vem o airflow disso tudo. É que na verdade ele não vai precisar de airflow ali porque a dissipação vai ser feita pelas laterais aqui do case. Então é um sistema integrado completo.